Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio de Ecorela, vamos continuar com a nossa história do Duque, né, que foi a história que a gente começou no episódio passado e hoje nós vamos seguir com ela, né, que a gente tá aqui na vila das casas sem portas, né, seguindo caminhos, tentando achar a nossa turma da escola, né, que eles acabaram vindo pra uma viagem da escola e eu acabei ficando, porque o Duque se atrasou de novo. Caraca, o WSD arrebentou o bicho, ok, todo mundo subiu de nível, ótimo, olá, planta Tai Chi, estou treinando, você tem potencial, volte quando estiver no nível 5 que eu vou lhe ensinar uma técnica. Obrigado, planta Tai Chi, vamos usar uma erva doce? Não, folha medicinal, cura aliado, garrafa de vida, pode ser, vamos curar o WSD, né, qualquer tipo de confronto. E vamos seguir o caminho, eita pura, come boldo apareceu, é, come boldo, caraca, tomei. Pode ficar fora de combate, WSD, uh, mano, tomei de novo, ai caramba. Come boldo está fora de combate, se adquiriu o gosmo para a cara doce, é bom, ótimo. Ó, aqui tem um save point. Vamos relar, né, e meter um save point, como é bom. Ok, galera. É que é por aqui que a gente tem que ir. É que eu vou encontrar minha turma, longe dali. Ai, né, que a gente vai voltar com... Obrigado pela carona. Nossa, a gente conseguiu uma carona. Bom, ele disse que o próximo ônibus vai passar por aqui em 4 horas. Saca só isso, estamos na fábrica das latas de vida. Sério, que interessante. Olha, eles estão abrindo excursões para visitar a fábrica, já temos o que fazer pelas próximas 4 horas. Ah, é, a gente não tem nada melhor para fazer mesmo, né. Meu Deus, a gente vai ficar explorando fábricas, latas. Ok. Duque, fuja. Parece que a nossa pausa para o lanche vai ficar mais farta. Vai sim, dois patins na brasa. Ativar protocolo massacre. Eita porra. Gatorreiro. Gatorreiro, mano. Crítica, agilidade. Tá o comando, arremesso de rocha. Mandei uma lábia. Enfraqueci os dois. Caraca, tomei. Caraca, mano. Ok. Caraca, que pariu. Ui. Vamos lá, gatão. Nossa, um matou. Ele evitou o ataque. Meu Deus. Véi, eu fui massacrado. Absolutamente massacrado. Caraca, mano. Então, tá. Bom, vamos ter que pular de novo essa cena, né? Tá. Pulando, 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 pulando. Vamos, vamos, vamos. Latas de vida, sério, legal. É, beleza. E a galera lá, loucaça, né? Querendo fazer alguma coisa. Meu Deus. O patozinho ali, ó. Nós somos um dos patozinho. Ativar o protocolo massacre. A gente tem que acabar com um, né? Gatorreiro apareceu. Agir. Lábia. Atrair a tensão. Não é uma boa atrair a tensão, né? Vamos atacar o gatorreiro A. Eu arremesso. Muda a classe padrão novamente. Tá. Ai. Eita. Comando. Arremesso de rocha. Evitou o ataque. Ai. Ai, caraca, WSD. A gente não consegue nem dar no pé, né? E tem garrafa da vida. Conseguiu me curar. Não. Ai. Mano. Nossa, mano. Muito, muito, muito overpowered. Nossa, muito overrated. A gente vai ter que dar um jeito de ganhar, né? Parado. A gente vai ter que dar um jeito de ganhar, né? A gente vai ter que dar um jeito de ganhar, né? A gente vai ter que dar um jeito de ganhar, né? A gente vai ter que dar um jeito de ganhar, né? A gente vai ter que dar um jeito de ganhar, né? A gente vai ter que dar um jeito de ganhar, né? A gente vai ter que dar um jeito de ganhar, né? A gente vai ter um jeito de ganhar, né? A gente vai ter um jeito de ganhar, né? A gente vai ter um jeito de ganhar, né? A gente vai ter um jeito de ganhar, né? A gente vai ter um jeito de ganhar, né? A gente vai ter um jeito de ganhar, né? A CIDADE NO BRASIL 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 GATOS MALDITORS GATOS MALDITOS GATORREIROS PELO MENOS A GENTE O REI DAS ARTES MARCIAIS MANA AINDA BEM QUE AS SASSOURI AS MORDECERAM MINHA QUEDA CARACO, A GENTE AINDA 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 TA VIVÃO MÃO QUE MILAGRE GENTE ULÁ TEM MUHA FRÔ O SAFRÔ PARECE FLOWY EITA PO*** CHUPAR SANGUE SÓ ARREMESSA ROCHAS O BOM DO ARREMESSA ROCHAS AINDA CHUPOU MEU SANGUE AINDA CHUPOU MEU SANGUE Dregulho na cara Estrategia, mano Mas pena, estamos no caminho certo ainda Onde será que estamos? Segundo triangulação geodésica Do sistema análise Estamos em 8... Tá, uma coordenada, ainda nos arredores de litoral Eu não entendi, arredores ao sul de litoral Hum, ok, só devemos continuar seguindo a trilha Positivo, chance de sobrevivência 0,33% Que animador Vamos em frente Luma de pato Meu Deus, Flowey aqui Apenas uma flor O que mais poderia ser? Hum Isso não me cheira bem, mano É muito cara de Flowey Tipo, Undertale, tá ligado Nossa, jurava que era a planta Tá ligado Falhou o ataque, meu Deus O mosquitinho conseguiu desviar da minha pedrada Eita Onde a gente chegou aqui? Que lugar é esse, mano? Olha só, é tipo um laboratório Tem tipo um livro aqui também, mano Neutralizar o ácido com 2,5 de base E com as seguintes especificações Você não entende química Isso é muito eu na vida real, tá ligado? Acho química legal Mas, pá, é difícil Beleza Tem outra sala aqui, ó Coisas Tá, mas tem esse livro vermelho que chama a atenção Um diário John Estamos animados com o início do funcionamento das instalações Talvez esse seja um caminho para que voltemos à terra de nossos ancestrais Dia 64 Todos estão trabalhando muito duro O camarada Dimitri está em vias de desenvolver um gerador de energia muito mais potente Mesmo com nossas limitações tecnológicas e logísticas Podemos sonhar novamente com o regresso ao nosso mundo Continuando Dia 183 Uma tragédia aconteceu Primeiro vimos um grande estrondo Logo pedaço de telhado E santo Deus Pedaço de nossos camaradas caíram no céu como chuva Nunca vi coisa tão grotesca na vida Mano Todos estão em choque Terminamos onde recuperar o corpo de nossos camaradas Terrível admitir pra mim mesmo Que já me acostumava a pedaço reconhecido de cortes pelas instalações Mas não vou em voo Camarada Dimitri A moral está baixa 2,58, hein Alguns colaboradores deixaram o projeto Estamos trabalhando em um contingente bastante reduzido A pesquisa de Dimitri conseguiu sobreviver à explosão Descobrimos que alguns ajuntos ainda seria útil Um vazamento de ácido O catalisador destruiu o laboratório químico Ninguém se feriu Mas isso vai nos render um grande atraso na conclusão da máquina Mas está quase pronta O ácido contaminou nossas fontes de água Sem que notássemos A maioria de si contaminou Além do ponto de uma cura fosse possível Outros mais abandonaram o projeto Permanente somente eu, Vladimir e Ivan Agora nos cabe o destino de nosso povo Sem gente o bastante Não conseguimos pôr a máquina para funcionar Estamos ponderando retomar um protótipo menor Que está guardado em uma instalação ao norte daqui Ok, tem algum tipo de protótipo Que a galera que vive aqui está fazendo E em versão menor Talvez a gente vai achar um norte daqui Vamos pesquisar Memorial aos 20 corajosos homens e mulheres Que deram a vida pelo bem da ciência Gente, isso... Eu não sei vocês Mas isso me parece muito uma referência Tipo a Chernobylis, tá ligado? Chernobyl Que massa Se for Se for Aqui Que legal, mano Ok, o PNV6 Isso parece uma baita referência Uma data de aproximadamente 70 anos atrás Graça e memórias Bravos cientistas que deram suas vidas Para o avanço do conhecimento Seu legado permanece no sul de seus trabalhos Dmitry, Alexei e Kovalt Mano, que top Que isso Caderno de anotações Hoje faremos o teste do novo gerador Infelizmente não achamos resistências do material Mais adequado Mas devido aos prazos Usamos um similar Que tem um coeficiente de dilatação próximo Mas o caderno está elegível A partir desse ponto O resto das páginas está queimado Sujo com alguma substância ressecada Que você prefere não tentar saber o que é Aqui tem tipo de projeto Tá Uma pesquisada nessas casas, né, mano Passar bem um pouco mais da lora Ok Aqui, ó A única página elegível diz Dia 2 O cronograma diz que estará funcionando No máximo 150 dias No canto desse livro De física A teoria que está escrito O problema é que estamos dando um salto de ferro Nada nos garante Que abriríamos a porta Para a nossa dimensão Agora Nossa, velho Negócio tenso, né Interessante essa vilinha, mano Muito interessante mesmo Ok O que é que é essa porcaria aqui? Ei, vocês Não vão passar Goblin cinza Obrigado, Goblin Era tudo que eu queria saber Não permissão de passar Eita porcaria Vamos curar aqui Salvar, né Mais escadaria aqui A pesadaria de cima Eita Um cadáver Um cadáver Um cadáver Todos os cadáveres Dia 514 Todos os testes parecem indicar Que tudo está dando Certo Será que finalmente Não vai ter azar nenhum? Será que aqui é o local Dos experimentos Que eles estavam fazendo? Vou salvar Ok Eita São os fantasias Minha morta Isso não são fantasmas São Eu estaria prestes A sujar minhas calças Se usa Detectado Apresente três assinaturas Eletromagnéticas Anômalas Vulgo Fantasma Qual o procedimento? Calma, garoto Nós não vamos te machucar Nem podemos Não temos como interagir Com o mundo material Ainda assim é um pouco assustador Imagino que sim Quase nunca as pessoas nos visitam Mas fantasmas não são raros por aqui Aqueles são Ivan e Vladimir Não sei se você foi no andar de cima Mas aqueles lá somos nós também Hahahaha Eu parei um pouco mais Inanimados Senta com a gente à mesa Só não temos comida Por motivos óbvios Tá bom Interessante seu robô Por que essa caixa na cabeça? Na realidade Eu meio que tô com preguiça De tirar isso dele É só um robô pet comum Não tem nada de extraordinário Nele assim Acho que você está enganado Garoto Seu robô parece de uma série Que vinha sendo produzida Em Mecanarela Uma série de uso militar Que absurdo Claro que não Esses robôs militares Custam coisas de milhões de gold Eu comprei esse Juntando dinheiro Por uns três meses Mas então Qual é de vocês Viverem aqui? É uma história engraçada Será que eles vão contar A história dos chernobiles deles? Pronto camaradas Positivo As leituras estão como esperado Se preparem camaradas Ativando o portal Está acontecendo Funcionou Vamos entrar Prepare seus trajes e instrumentos Que dê tudo certo Tá O lugar é esse Camarada Não consigo chocar os instrumentos Olhem aquilo É lindo Tire uma foto Precisamos desse registro Camaradas Eu não estou muito bem Aliás Está me deixando mal Mas eu não posso evitar Também é maravilhoso Não acha Vladimir Camarada Vladimir Camarada Ivan O que houve? Onde está Vladimir? Perdemos o contato Ivan Camarada Ivan Esse Eu não estou bem Eu Caraca Manos Entrar no portal Tipo Stranger Things Tá ligado Não foi uma história engraçada De fato Mas aqui estamos nós Camarada O importante é a história de volta Depois disso Não podemos mais fazer nada Afinal não conseguimos Nem segurar uma caneta Nessa forma Não que agora importe Não é E a foto Vocês conseguiram mesmo Tirar uma foto do lugar Sim inclusive Isso foi uma das coisas Mais inacreditáveis Dessa viagem Imagine você Uma visão tão poderosa Tão magnífica E além da compreensão Que a sua mera Representação fotográfica Criasse Vida Que? Uma foto viva? Isso não faz sentido Então Coisas da outra dimensão Porém a mera visão Do conteúdo da foto Ainda pode enlouquecer Ao matar alguém Foi quando pedimos Para o Goblin Por um adesivo preto Do conteúdo na foto Assim seria seguro Para todos E essa foto Aonde? Tá descansando Ela gosta de brincar Com o Goblin Aí fica cansada E vai dormir Dentro daquela caixa Ali Então Se não Só não repare Que ela é um pouco Um pouco difícil de lidar Bom garoto Acho que você já está De saco cheio Dessa conversa de fantasma Então fica à vontade por aqui Óbvio que eu vou olhar a caixa Bom dia Nada melhor Começar o dia Com palavras positivas E ajuda a calibrar a aura Bom dia foto Como vai? Vou ótimo Estou pensando em começar Uma reprogramação comportamental Hoje E aprender umas três línguas Melhor ir com calma foto Aprender línguas Ajuda a melhorar O raciocínio e comunicação Você é muito negativo Deve ser seu signo Já odiei essa foto Porque ela citou signos Aproveite e peça Para ela tirar o goblin Do seu caminho Eles se dão muito bem Caraca A gente vai ter que realmente Conversar com essa foto Cadê a maldita da foto Será que a maldita da foto Está aqui Não sei quando andaram Não Aqui está o corpinho deles Seja lá o que esses Camaradas são Ok Ah Visitantes O que vocês estão fazendo Estamos procurando meus amigos E minha professora Acho que eles foram raptados Por gatos Gatos Gã Odeio gatos Eles são maus Uma jornada com objetivo Claro Você já ouviu falar Na visualização dos objetivos Como forma de pedir ao universo Que algo aconteça Olha A gente está um pouco de pressa Você poderia deixar passar Sendo bem Me engajar em projetos alheios Pode melhorar minha capacidade De socialização Posso ir com vocês De jeito nenhum Quer dizer Você é uma foto Pode rasgar Ou sei lá A insistência é a chave Para se alcançar os objetivos Eu não vou aceitar um não Como resposta Tá aceitei Obrigado Prometo trazer muita energia positiva Para o nosso time A foto entrou para o time Ai que legal Uma foto entrou Para a minha equipe Uma foto poderosa Uma foto assassina Que matou os caras Longe dali Eita Há 50 anos atrás Nosso fundador Criou uma fórmula revolucionária Alimento para todos Animais Plantas Todo mundo Você sabe que antes disso Alguns sujeitos Comer uns aos outros Era o tal do Predadorismo Pô Macabro Tem uma banda Chamada Holocausto Predatorial Que eu escuto Eu conheço Aquela lá Do quero ser mal Olha como eu sou maluco Tripas E aí tem um barulho horrível De fundo Que dizem que é uma banda Tocando Você não entende a proposta Norm Senhores Vamos prosseguir com a visita Ai cara Bom A gente chegou aqui Em algum lugar Diajante por favor Não ter medo mortos Eles bom Tá bom Eles dizer que é um morto Que são parentes Mas não lembrar deles Mas gostar deles Ficar A bruxa morar no pântano norte daqui Tá bom Olá Olá viajante Essa vila é bem comum Recentemente Alguém Que eles chamam de bruxa Ressuscitou alguns mortos Como você pode ver Andando por aqui Ela mora no fim do pântano Passando o velho Edgar A casa falante Mas eu nunca pensei em investigar Até porque o pântano É muito perigoso Muita porra Uma pesquisa está sendo redigida Nessa tela O estranho caso Dos mortos reanimados Na vila bambu Tem palavras que você não conhece Muitas A bruxa veio E trouxe mortos pra casa Eles não lembra Mas depois acostuma Adoro esse português Eu brincando com um amigo Eeeh Eeeh Tá não daria entrar aqui Tem que prosseguir o caminho Esse é o pântano? Ah ok Cuidado com o subi maluco Afogado Mora no mato d'água Afogado apareceu Tá É esse aqui Ele mesmo Ah a foto até que é a última Ah me deixou molhado Mano Bater no zumbi Afogado Tá Olá Muitos anos atrás Um feiticeiro Deu o colar Pra nossa vila Proteger a vila O colar caiu na água Sumiu Dizer que o afogado Aparece com o colar Na mão as vezes Tá bom Pobre afogado Tem um dinossauro Aqui velho Aí tem como eu ali Como é que eu não fui ali Antes mano Ah peraí gente Ah não tem como ir ali Tem tem sim Ô moço Peraí Vamos subir aqui Vamos trocar uma ideia Aquele ali Diz que somos parentes Eu não conheço ele Diz que nós é mortos Mas se é mortos Estamos vivos Tururu Bem vindo Ah tem uma lozinha aqui Vamos botar umas Dez latinhas de vida aí Uma pilha A Duas pilhas A Tá Volte sempre Ok Aqui falar sua língua Mas não muito bem Muitos viajantes passaram aqui Tudo bem mano Que vila estranha né Tá Um afogado Tá por aqui Temos que ir atravessando né Olá Tá bom amigo Não precisa esconder A gente não A gente não Não morde não Vocês viram que o bicho sumiu Ok Onde é que a gente chegou Bem vindos a Edgar A casa viva Bem vindo visitante Esse é Edgar A casa falante Mas no momento Ele não tá muito bem Ai meu Deus Se passaram Alguns gatos por aqui Os únicos gatos que eu conheço Moram no terceiro andar De Edgar A casa falante Uma joaninha Caramba Que robô gigante esse aí hein Todo mundo Que não se encaixa No mundo exterior Por alguma razão Sempre chega aqui É uma casa Pra todo tipo de maluco É um hospício Se é preciso falar Sempre Edgar A casa falante Quando nos referimos a ele Não A porta está quebrada O coitado do Edgar A casa falante Está meio ruim Então nosso cilador Está ocupado cuidando dele Depois ele vem consertar Edgar a casa falante Não está muito bem Ele mostra suas expressões Acendendo e apagando Suas janelas Como você pode ver Ele está um pouco triste hoje Nós já estamos trabalhando nisso Tá bom Vamos tentar entrar Na casa falante Já chegamos Num save point Vamos salvar por aqui Mas vamos ficando por aqui galera Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio de Ecorella Vamos continuar né Dentro da casa falante Abraço maluco Valeu e falow